Um susto. Eu estava aqui fora com o cachorro, com a mulher, abre o portão de pressa, me abre que eu vou entrar, porque eu comecei um tiroteio aí, né, pegando a gente. Bem aqui nesta esquina, dois soldados da polícia militar, que faziam patrulhamento com motos, foram roubados por assaltantes. Os dois policiais vinham naquela direção e foram abordados pelos bandidos assim que entraram aqui neste quarteirão. Eram quatro assaltantes que estavam armados com fuzis, um tipo de armamento bem superior ao usado pelos dois policiais, que estavam com pistolas .40. Segundo as testemunhas, os dois soldados foram obrigados a deitar aqui nesta calçada. Os criminosos recolheram as armas e os rádios comunicadores que os policiais usavam e, na sequência, fugiram. Quando viu os policiais com as mãos para o alto, o aposentado quase não acreditou. Já desceu com os fuzils. Chegou, encosta, encosta, mandou os policiais encostarem. Aí já, ele se encostou, pegou ele de surpresa, né? Aí um encostou nele, tirou o revólver, tirou o revólver do outro, e falou, deita no chão. Ele deitou mesmo assim, deitou assim, com os braços abertos. Na delegacia, os policiais disseram que foram rendidos pelos assaltantes enquanto abordavam um carro suspeito. Os bandidos só não roubaram as motos. Imediatamente, os soldados saíram da rua em busca de apoio e a polícia emitiu alerta a todas as viaturas da Zona Leste de São Paulo. Eles foram abordados por quatro indivíduos armados de fuzil. Quatro indivíduos armados de fuzil levaram os dois revólveres dos Maik e dois HP. A polícia militar já adotou a seguinte providência e conseguiu fruto a um dos HP. Os bandidos usaram um carro de luxo e um utilitário de transporte de mercadorias para fugir do local. Durante a noite, a polícia recebeu informações de que parte da quadrilha teria fugido para o litoral norte de São Paulo. O restante, para Campinas, no interior do estado. Mas até agora, ninguém foi preso. Nasceu de novo, que é...